E chegou a hora de você conhecer as principais dicas e funções do Galaxy A22. Olha, tem tanta coisa boa aqui neste celular que eu separei em partes para te explicar todas as funções e dicas que temos aqui dentro. Esta é a parte 1 e eu vou deixar o link na descrição dos próximos vídeos que eu irei lançando aqui no canal. Então, sem enrolação, bora para o vídeo. E a primeira coisa que eu quero aqui é te mostrar é como funcionam as câmeras deste aparelho. Você precisa entrar neste aplicativo aqui que parece um símbolo de câmera. Quando você clica nele, você vai entrar para conseguir tirar uma foto. E olha só, eu estou aqui na opção foto. Perceba que quando eu estou na opção foto, aparecem dois símbolos aqui para mim. Esse que está agora em branco é a câmera de perto que está aqui selecionada. E olha só, eu vou colocar o meu dedo aqui atrás, que está conseguindo ver o meu dedo aí, né? Essa é a câmera principal que está ativada e você consegue perceber que o meu dedo está bem próximo. Agora, eu vou selecionar a outra opção e eu vou ativar a outra câmera, que é a câmera grande-angular. Quando eu clicar nela, perceba que meu dedo foi para mais longe. Vou clicar no outro novamente e você percebe que foi para mais de perto. A câmera principal, essa que fica um pouco mais perto, ela tem 48 megapixels. Mas quando está nessa opção que eu consigo utilizar, ou perto ou longe, ela não fica com 48. Para você conseguir ativar isso, você precisa vir aqui em cima, onde está 3x4. Você clica nele e vai ter aqui a opção 48 megapixels. Quando você clicar aqui para ativar, agora sim, você só vai tirar foto com a câmera principal, essa mais de perto, em 48 megapixels. E se você quiser atirar na grande-angular, você vai precisar então voltar e colocar em alguma das outras opções. Uma outra coisa que você consegue fazer aqui com este celular é tirar foto com o desfoque no fundo, dando destaque a um ponto só. E olha só, vou mostrar agora aqui para você. Você vem nessa opção aqui, retrato. Quando você clica aqui, você vai conseguir tirar foto com o formato desfoque, que é o nome que é dado. Eu vou pegar agora essa minha plantinha, para você talvez conseguir enxergar um pouquinho como seria essa questão do desfoto. Vou aproximar um pouquinho mais aqui. Como a mesa é toda clara, talvez você não está conseguindo enxergar o desfoque direito. Então eu vou colocar a minha mão aqui atrás e levantar um pouco o celular e você consegue perceber que os meus dedos estão um pouco desfocados e a planta está bem focada. Então com isso você consegue utilizar essa opção de desfoque. E além disso, aqui aparece a intensidade que tem que ser o desfoque que você quer utilizar. Neste caso aqui, eu estou utilizando o modo 7, que é o modo máximo, mas eu posso diminuir. Eu vou deixar aqui no 4, vou fazer a mesma coisa e você vai ver que a minha mão está sim um pouco desfocada, mas não tanto como estava na opção de nível 7. Muito legal, né? Com isso você consegue tirar umas fotos diferentes, umas fotos legal. Quando agora eu rolo aqui para a lateral, eu tenho a opção de vídeo, que da mesma maneira que as fotos, você consegue tanto gravar na principal ou na grande angular, selecionando a outra opção. Mas eu quero te mostrar aqui em cima. Quando você clica aqui em cima, você consegue selecionar as diferentes formas de gravar o vídeo, a resolução do seu vídeo. Aqui, nesse caso, eu estou em Full HD e eu posso colocar em HD. Full HD é uma resolução mais alta, HD é uma resolução mais baixa. E quando eu venho aqui no mais também, temos algumas opções para câmeras muito boas. Uma delas é a opção macro, que é uma outra câmera que você consegue tirar foto de tudo que fica bem próximo. Tudo que fica realmente bem próximo da câmera, você consegue ter mais detalhe, mais foco, mas tem que se atentar que é uma câmera apenas de 2 megapixels para essa finalidade, tá legal? E uma outra coisa que você consegue fazer aqui também, na opção de mais, é tirar foto no modo noturno, que é essa opção aqui. Quando eu clico nela, eu, neste momento, não estou aqui podendo tirar uma foto no modo noturno, porque eu estou em um ambiente totalmente claro. Mas com essa opção ativada, se você estiver em um ambiente um pouco mais escuro, o celular vai trabalhar, vai processar para conseguir trazer uma melhor claridade, uma melhor imagem para você mesmo estando em um ambiente escuro. Então, é uma opção legal para você ativar quando está em ambientes assim. Beleza, sabemos agora da câmera. Vamos agora, eu quero te mostrar que se caso você acha que é o brilho, ele fica muito forte nos seus olhos, você acha que não está te agradando tanto esse brilho tão forte assim, tem como você melhorar isso com uma configuração para não queimar os seus olhos e agora eu te mostro como você faz. Você vem aqui em configurações e dentro de configurações, você clica em visor. E aqui dentro de visor, você procura por esta opção aqui, proteção para conforto ocular. Quando você clica nela, perceba que agora o celular ficou um pouco mais amarelado. Vou tirar, vou colocar, está vendo que está um pouco mais amarelado? Isso ajuda aos seus olhos não queimar tanto, não ficar tão cansado dessa luz azul que temos no celular. Mas além disso, você clica aqui dentro, aqui em cima, que você consegue também personalizar essa cor amarelada. Ela está aqui meio que mais no meio e eu vou jogar para o completo. Perceba que agora está muito, muito amarelo mesmo e assim você consegue fazer esse nível de controle e achar o que fica mais agradável nos seus olhos. Mas eu vou deixar ela ativada para continuar mostrando aqui para você outras funções. Mas agora eu quero aqui te mostrar como você consegue ativar a biometria de ligar e desligar o celular. Para isso, você vai precisar também vir aqui em configurações e depois você encontra essa opção aqui, biometria e segurança. Aqui dentro, você vem impressões digitais. Clicou aqui, ele vai pedir uma senha que você já deve ter feito aí no seu celular. Eu vou colocar aqui na minha e ele vai abrir estas opções. Perceba que aqui está a impressão digital 1 e 2. Eu já cadastrei duas impressões digitais no meu celular e eu posso cadastrar até 3 e você também em casa vai conseguir cadastrar até 3. Então, eu vou clicar aqui agora para adicionar mais uma impressão digital para você ver como é que faz. Ele agora vai vir para essa opção dizendo para eu colocar o meu dedo, onde é o botão de impressão digital. Eu vou colocar ele aqui e você percebe que quando eu vou colocando aqui o meu dedo, vai aumentando o percentual para até chegar no 100. E quando chegar no 100, vai significar que está concluído a leitura da impressão digital, do adicionamento de impressão digital. Estou fazendo aqui, ele já vai terminar. Beleza, ele terminou. Coloquei aqui no concluído. Eu vou agora apertar para bloquear o aparelho. Bloquei o aparelho com agora a minha impressão digital. Quando eu colocar ela aqui, olha só, o aparelho desbloqueia. E você vai conseguir fazer a mesma coisa na sua casa. Além disso, você também consegue desbloquear o seu celular com o reconhecimento facial. Como é que eu faço isso, Elisil? Da mesma maneira, você vai entrar, vai desbloquear o celular, vai clicar em continuar e depois disso, você vai explicar se você usa óculos ou não. No meu caso, eu não uso. Vou continuar. E ele agora aqui vai pedir para que eu posicione o meu rosto no celular e assim ele consiga reconhecer o meu rosto e eu desbloquear pelo reconhecimento facial. Eu vou colocar então agora o meu celular aqui perto do meu rosto. Ele está lendo o meu rosto, você vai perceber que é bem rápido, já leu todo o meu rosto. E olha só, ele agora me dá essa opção ó, permanecer na tela de bloqueio até desligar. Ok, eu vou colocar aqui concluído. Vou agora também bloquear novamente o celular. Vou apertar aqui para, não vai desbloquear, viu? Vai ficar aqui na tela inicial. E quando a gente ver agora aqui na tela inicial, ele vai procurar o meu rosto para desbloquear o celular. Olha só, eu vou clicar aqui, vou colocar no meu rosto. Coloquei no meu rosto, ele desbloqueou, está vendo que agora tem um cadeadozinho? Que significa que está desbloqueado e é só eu rolar que vai abrir o celular. Olha, mais uma vez, vou clicar aqui, vai ter um cadeado. Ele só vai desbloquear quando agora eu colocar aqui no meu rosto. Ele vai ler o meu rosto e quando ele ler aqui o meu rosto, ele vai desbloquear. É uma função boa que acaba te ajudando a ter mais uma comodidade, um conforto, uma praticidade para você utilizar o seu aparelho. E uma comodidade que você também consegue ter e totalmente de graça é se inscrever aqui no canal para sempre ficar sabendo de dicas, funções e muitos outros conteúdos que eu trago aqui no canal. Você não precisa mais quebrar cabeça para saber como o seu celular funciona. Eu te mostro tudo aqui no canal. Então vai, se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre ser notificado de todo o conteúdo novo que sai aqui. Mas agora eu quero te mostrar um diferencial que temos aqui no Galaxy A22, que é a sua tela de 90 Hz e você agora vai saber como é que você faz para saber se está ativada ou como ativá-la. Você vem também aqui em configurações e depois disso você vem em visor. Aqui dentro de visor você procura essa opção aqui, suavidade do movimento. Quando eu clicar aqui nela vai ter duas opções, alta e padrão. Aqui a alta já vem de fábrica e de fábrica já está ativado os 90 Hz que essa tela proporciona. Mas você também consegue colocar em padrão e assim vai ficar só apenas em 60 Hz. Eu não vou mexer, vou deixar desse jeito mesmo porque eu gosto de agilidade. Mais um outro ponto aqui que você consegue fazer no seu Galaxy A22 é configurar ele para que esse brilho da tela, ele funcione em diferentes ambientes, que eu acho muito legal, que é o brilho adaptável. Como você faz isso? Você vem aqui em visor e dentro de visor vai ter aqui essa opção, brilho adaptável. Quando você clicar nele, o celular ele vai ler, ele vai processar e vai trazer o brilho necessário para você para diferentes ocasiões. Aqui no caso, eu coloquei ele ativado, mas você não consegue enxergar praticamente nenhuma diferença, né? Ele continuou com o brilho da mesma maneira. Então agora que eu vou apagar toda a luz e você vai perceber que o brilho aqui ele vai se ajustar, ele vai ficar diferente. Olha só, percebeu que agora ele foi um pouquinho mais para baixo, por quê? Que como o ambiente está muito escuro, não precisa de tanta luz assim em nossos olhos. E olha só, agora você vai perceber que ele vai novamente processar e vai aumentar o brilho, porque como está no ambiente mais claro, você precisa de um pouco mais de luz e essa maneira também ajuda a não queimar os seus olhos. Há pessoas que não gostam tanto dessa função, porque ela acha que vai acabar gastando mais energia, mais bateria do celular. Eu particularmente acho ela muito boa, porque se você ficar num ambiente que sempre está no mesmo nível de claridade, ele vai sempre trazer a melhor qualidade para você, sem você precisar ficar ali ajustando e talvez colocando mais brilho que você precisa para um ambiente, queimando mais os seus olhos, em vez de ter o brilho essencial. Mas agora eu quero te mostrar como você consegue fazer isso aqui, colocar o percentual da bateria para você sempre ficar sabendo o quanto de bateria realmente tem no seu celular. Para isso você vem em configurações e aqui dentro de configurações você vem em notificações. Dentro de notificações você vem nesta opção aqui, configurações avançadas. Aqui dentro vai ter esta opção, exibir porcentagem de bateria. A minha está ativada, se no seu estiver desativada você vai precisar também selecionar aqui para ela aparecer. E se você é uma pessoa organizada, gosta de deixar os aplicativos legalzinho, de uma maneira mais dinâmica, mais bonita na sua tela inicial, eu vou te mostrar então uma função que vai te ajudar muito. Para você conseguir encontrar, ativar ela, você pressiona o seu dedo numa área que esteja limpa na tela inicial do seu celular. Olha só, eu vou fazer aqui no meu, perceba que agora abriu estas opções. Quando eu estiver nessa opção você clica em configurações. Quando eu estiver aqui dentro você vai agora conseguir organizar os seus aplicativos em duas áreas diferentes. Eu vou te mostrar agora primeiro na grade da tela inicial. Quando eu clicar aqui, ele me dá opções e mostra como irá ficar a minha tela inicial de acordo com os aplicativos que eu já tenho ali dentro dela. Ele separa como? Pelas linhas e pelas colunas. E quando eu vou clicando você consegue perceber que há uma diferença, vai ficar diferente os aplicativos e até mesmo o tamanho deles. Olha, 5x5 significa que agora vai ter 5 colunas e 5 linhas para você conseguir organizar os seus aplicativos. 4x5, 4x6, 5x6. Perceba que 5x6 que é o maior, que é o máximo que você consegue colocar para organizar os aplicativos, os ícones deles ficam um pouco menor, enquanto quando eu coloco na opção, por exemplo, 4x5, os ícones ficam maiores e assim você organiza como é do seu agrado. E a outra é a grade da tela de aplicativos, que é a grade onde fica todos os seus aplicativos que tem instalado e da mesma maneira você consegue colocar a opção que mais te agrada e ajudar a você deixar tudo sempre mais organizado, mais bonito nos seus olhos. E falando em olhos, em visão, se você tem a necessidade talvez de ter uma letra maior no seu celular, tem como você configurar isso aqui no Galaxy A22 e eu vou te mostrar como é que você faz. Você clica aqui em configurações e aqui dentro de configurações você vai em visor. Aqui dentro de visor você vê em tamanho e estilo da fonte, bem aqui. Quando você clicar aqui, você consegue agora personalizar as letras do seu celular. Eu vou colocar, está vendo que está nessa opção aqui, eu vou colocar bem mais acima para você ver a grande diferença que pode dar. Às vezes demora um pouquinho para carregar, o que é normal, porque tem que processar tudo. Estava nessa opção, eu vou colocar aqui no máximo e olha só a diferença que dá. E você ainda consegue, além disso, de aumentar, colocar em negrito. Deixar bem mais preta, as cores mais pretas, como eu vou fazer aqui agora. Quando eu ativar, perceba que lá em cima ficou bem mais preta e a letra no formato inicial. Está vendo que dá uma diferença e assim você coloca de acordo com o seu agrado. E provavelmente aí no seu celular, ele não vai estar exatamente aqui como o meu, que é sem botão. Você consegue perceber que não tem botão nenhum aqui no meu celular, o seu vai ter botão. E eu vou te mostrar como é que você faz, tanto para ativar e desativar esta função. Para isso, você vem em configurações e depois você procura também por visor. Aqui dentro de visor, você procura pela opção barra de navegação, que está bem aqui. Eu vou clicar agora aqui em cima, perceba que agora deu uma opção diferente para mim. O seu celular provavelmente vai estar assim, deste jeito. Com essa opção aqui, não é? Um com 13 pontinhos, uma bolinha e outro de voltar. Eu consigo agora colocar para que seja diferente. Eu consigo colocar essa opção aqui, que vai continuar realmente com os botões, mas com os símbolos de maneira diferente e de forma ao contrária. O voltar veio para cá e aqui para você abrir, para ver todos os aplicativos que você tem dentro, fica no outro lado. Aí você consegue escolher qual você quer ou escolher para que não tenha nenhum botão, que é a opção que eu estou utilizando aqui, que é essas gestos de deslizamento. Quando eu clico aqui nela, os botões irão desaparecer, mas além disso, você consegue configurar mais coisas aqui dentro. Você vem em mais opções e perceba o seguinte. Eu consigo colocar essa opção, que ainda que não tenha nenhum botão em si, ele vai ter três pontinhos, três linhas aqui embaixo. Cada linha significa uma coisa. Essa daqui é para voltar. Eu vou voltar, se eu clicar aqui nela, vai para voltar. Está vendo? Voltou. E agora eu vou clicar aqui novamente. A outra opção é a Home. Você vai para a Home de maneira direta, só deslizando aqui no meio. E se eu rolar e segurar, ele dá a função do Google. E aqui no final, se você rolar para cima nela, você vai abrir a opção de ver todos os aplicativos que estão aqui dentro. Mais um detalhe aqui dentro, olha só. Eu estou com este formato aqui, porque este formato está funcionando, está ativado. Se eu colocar o de baixo, ele vai ser ao contrário. Voltar vai ser aqui. Aquele de aparecer todos os aplicativos vai ser neste outro lado. Só a Home que irá continuar sendo aqui no meio. Então, tenha este detalhe em mente. E além disso, você também tem essa outra opção aqui, ó. Deslizar, que era o que eu estava utilizando desde o início, a partir dos lados e de baixo. Quando eu clico nela, o que acontece? Olha só. Está vendo que ele está dando algumas imagens ali mostrando para mim? Ele está mostrando para mim o seguinte. Se eu rolar aqui para cima, eu vou para a Home. Se eu rolar aqui e segurar, eu consigo ver todos os aplicativos que estão abertos. Se eu rolar aqui da direita para a esquerda, eu volto, como eu fiz aqui agora. E se eu rolar da esquerda para a direita, olha só o que vai acontecer. Eu volto aqui também. Então, você consegue fazer o voltar das duas formas, né? É uma praticidade para você e você escolhe a que mais te agradar. E além de tudo isso, você tem uma função aqui também bem legal para praticidade, que são os aplicativos widgets. Mas o que é isso, Eliseu? Eu vou te mostrar aqui agora. Para você ativar, você vem aqui em configurações também e clica em visor. Aqui em visor vai ter essa opção aqui para você, painéis, wedge. Quando eu clico nele, eu ativei ele, está vendo? Está ativado. Agora, clica aqui dentro dele também, onde está a letrinha. Cliquei, ele está ativado. E aqui, está vendo essa opção aqui, painéis? Clica nela. Quando você clicar, ele vai mostrar o que pode ser ativado aí no seu wedge. Vou colocar como exemplo, essa opção aqui, essa opção aqui e essa opção aqui. Beleza. E o que é isso, Eliseu? Cadê o edge? Não estou vendo nenhum edge, Eliseu. Olha só, o edge está bem aqui do lado. Você talvez não esteja conseguindo ver bem, mas tem uma linhazinha aqui do lado, que se eu colocar ela bem no ponto onde está, e rolar da direita para a esquerda, ela vai agora aparecer os edge para mim, está vendo? Que agora apareceu internet, câmera e algumas outras coisas, mas não é só isso. Se eu continuar rolando, ele vai aparecer os outros, que aqui embaixo tem uma guiazinha mostrando as páginas que temos aqui no edge, que no caso aqui são quatro. E eu consigo ainda configurar, personalizar isso. Eu vou clicar aqui em configurações, novamente eu volto para essa página aqui, e além disso, quando eu venho nessa opção aqui, onde como fosse os pontinhos, quando eu clico nele, ele irá conseguir fazer com que eu consiga organizar e colocar novos aplicativos ali dentro. E assim você pode fazer aí no seu celular. Além disso, aqui na parte de alça, quando você clica nela, você consegue mexer para conseguir ativar o edge que está nessa linhazinha aqui. Está vendo? A transparência não está no máximo. Se eu colocar aqui no máximo, talvez você agora consiga enxergar melhor. E além disso, a linha está aumentando. Está vendo que a linha está aumentando? Vou colocar aqui no máximo, ela está bem grande. Vou colocar aqui menor, ela fica menorzinha. E assim você consegue configurar, personalizar como você quer. Você pode colocar também uma cor, se você quiser. Clicar aqui no azul, e agora com ele aqui clicado, você percebe que quando eu tirar a transparência, estava no máximo, para não ver quase nada. Se eu aqui for tirando, está vendo que está ficando mais azul, mais azul, se eu deixar nada, fica bem azul. Então você consegue até configurar, para deixar um estilo, caso você se agrade do edge, utilizar a função edge, colocar no estilo que você quiser, olha esse a verde aqui, mais ou menos nessa cor. Talvez seja interessante para você, se você curte utilizar o edge, mas eu queria deixar aqui desativado, que eu particularmente quase nunca uso, mas ele é muito funcional, vale muito a pena para quem precisa sempre utilizar determinados aplicativos e querer baixar, abrir ele rápido. Muito legal essas funções aqui, né? Mas e aí, depois de tudo isso que eu te mostrei, o que você achou? Gostou mais dele? Achou as funções legais? Comenta aí para mim, porque eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.